A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A apesar de ele não estar entre nós mais, mas eu acredito que ele está muito presente e muito vivo. Eu acredito em cada pessoa que tem uma relação com o Instituto, eu acredito que sim. Ele chegou desportroydo Chegou filosofando num tom de voz meio angélica O que meu avô enfatizava muito em relação ao Ayrton pra mim Não era nem uma questão de cliente Ele falava que o Ayrton era uma pessoa de um coração muito grande E era amizade, assim, bem grande Ai, isso me pega nessa hora Assim que eu cheguei no colégio, a gente começou a fazer uma lição do caderno, sabe, do livro E aí tem umas partes que tem a história dele, tem sobre ele Aí a nossa professora foi lá e falou o que aconteceu da vez do acidente dele Como foi que ele deixou esse projeto pra nós Elas contou tudo pra nós E pouquinho em pouquinho ela foi passando pra nós Chegou filosofado O tom de coisa meio angelical Ele chegou descontraído Tanto eu como o Ayrton vivemos num país que é um país que tem uma realidade de muita desigualdade social A diferença entre pobres e ricos é imensa E isso incomodava muito, tanto o Ayrton quanto eu E o Ayrton não queria ser um vencedor num país de perdedores Onde a maioria não tinha oportunidade de ser uma pessoa vitoriosa na vida O que foi que o Ayrton viveu A classe baixa era enorme E ainda maior que hoje Então o diferencial entre o qual ele estava e o qual ele estava E a população estava Então era muito grande Ele era assim Ele achava assim Isso não pode acontecer Por que eu tenho a chance de ser o meu que eu fiz E eles não Ele deu mais do que apenas campeões ou títulos. Ele mostrou para o Brasil que ele amava o Brasil, que ele estava muito orgulhoso de ser brasileiro. E ele não sabia o que exatamente fazer, porque ele era um piloto, mas ele sabia que ele queria fazer alguma coisa, ele queria dar essa oportunidade que ele teve para outras crianças desenvolverem o próprio potencial. E por isso nós escolhemos a educação, porque a educação é a única ferramenta que a humanidade descobriu que é capaz de desenvolver um potencial e torná-lo uma realidade. Então aqui nós temos não todos os produtos que vendemos ou vendemos hoje. Então, para o ano passado, nós planejamos uma linha mais grande, então, em vez de só isso, você terá um grande. Ah, olha! É, sim. É uma coisa muito boa, é um documento de todos os Ayrtones dos documentos. E um livro que é muito legal. Onde está a livro? Quando eu vim ao Brasil, eu fui para a reunião com Ayrton Senna. Para nos grupos de partners, para fazer uma oportunidade de um atendimento. E ao mesmo tempo, Ayrton Senna, como se puderávamos para o futuro, procurando o caminho. Eu acho que, pelo próprio Eucena sempre fazer questão de usar a pintura do meu vô mesmo. Ele usava a nossa pintura, não pintava em algum outro lugar. Continuar esse trabalho do meu vô, para mim é muito satisfatório. Vamos lá. No Brasil, os problemas são de larga escala. Então, quando eu comecei o Instituto, eu logo entendi que não adiantava fazer ações de pequena escala, porque isso não ia mudar a fotografia, a grande fotografia do problema. Então, eu transformei o Instituto num centro de produção de conhecimento, de conhecimento de ponta aplicado à educação pública no país. Aqui a gente desenvolve justamente soluções, como que vacinas, remédios, para os vários problemas que a educação brasileira tem. E depois a gente distribui essas vacinas, esses remédios, em todas as secretarias de educação que têm aqueles problemas para resolver. Nós atendemos cerca de 2 milhões de crianças a cada ano, ao aplicar essas soluções que a gente desenvolve. E na época, eu era um jovem muito... muito louco, vou dizer assim, né? E não tinha perspectiva nenhuma. E aí, participando, comecei a participar do projeto, do Superação Jovem, e descobri que aquele projeto fazia desenvolver as nossas habilidades. Como eu gostava de dançar, isso acabou impactando de certa forma na minha vida. Eu sinto que eu não sou eu, eu sou um espírito livre. Poder fazer é ser no palco outra pessoa, é esquecer dos problemas, é esquecer das coisas que acontecem, é esquecer simplesmente daquilo que te rodeia e... é você, é um espírito, é algo que é sobrenatural. Em 2010, a gente desenvolveu um projeto aqui na comunidade, né? A gente fazia da dança uma forma de tirar crianças e jovens da rua, né? Por mais que no futuro eles não sejam bailarinos, que eles possam seguir e dar continuidade a isso que eu... que eu tenho, assim, na dança, na vida, na área social, enfim, em tudo. Mais um tempo de vição, é sempre muito difícil de tocar, né? E eu acho que estou esperando aqui. Eu acho que estou com a minha vida. Eu acho que estou com a minha vida, né? E eu acho que estou com a minha vida, né? Você desculpa, né? Eu acho que eu tenho que ir bem, é bem que eu tenho que não me esquecer! Aqui, eu acho que estou com a minha vida. Eu acho que não tenho, é uma boa coisa não, né? Eu acho que isso tem esse vídeo com ela e a gente. A CIDADE NO BRASIL 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 ESTÁ FAZENDO É EXATAMENTE DAR UMA OPORTUNIDADE PARA CRIANÇAS NO BRASIL ESTÃO através dessa lógica dos royalties, que são destinados para a educação. Então eu gostaria de lançar oficialmente essa parceria mundial da Playstation, com o Instituto Ayrton Senna, para as pessoas ao redor do mundo que admiram o Ayrton. Já eu, eu sou um cego, né? Porque eu for pegar um ênfase eu não sei, porque não tenho leitura, né? Então a pessoa que não tem leitura é cego, né? Porque realmente eu não sei de nada, mal assinar o nome, né? Mas eu sou um cara inteligente. Eu já perdi oportunidade aqui em São Paulo, porque é mais da leitura que eu não tinha. Então o que eu falo a eles? Eu tendo a aprender, porque vocês aprendendo, vocês vão arrumar coisas melhores para frente, né? A porta não tinha trinco, nem fechadura, mas estava fechada e não abria. A porta disse, um, dois. Maneco Caneco respondeu, feijão com arroz é a porta abril. Eu aprendi a ler com uma base de cinco meses, com doze anos. Isso foi maravilhoso para mim. Para mim, todo mundo gostou. Depois da porta, não tinha mais porta. Todas as portas estavam abertas. O meu sonho é estudar muito, fazer a minha faculdade delegada, ter uma casa e viajar muito, por muitos lugares. É um sonho. Que lugares você gostaria de viajar, assim, o primeiro lugar? O Japão. Vai para o Japão? Pode, pode. Por que o Japão? Ai, não sei. Eu acho bonito. Eu sempre tinha o sonho de ver japonês. Eu pedi a minha mãe para ela me mostrar assim, uma pessoa japonesa. E, de repente, eu cheguei do outro colégio e eu tenho uma amiga japonesa. Ela nasceu aqui no Brasil. Só que o olhinho dela ficou japonês. Mas hoje, graças a Deus, ela já está sabida já na leitura e vai ficar mais ainda, né? Porque está nova, né? Ai, cada dia vai passando, a mente vai abrindo mais, né? Eu sinto que eu venci. Tudo que eu tentei, um dia eu não consegui, mas agora eu estou vendo que eu não consegui. A leitura te dá isso? É. Você se preocupa com nada, né? E aí, vai só aprendendo. Nem estou com certeza. Ela é nova ainda, né? Ela já está nesse pensamento, né? Ela está pensando no futuro dela. Que imagem vem pra ti, Luciana? Que ele é um homem maravilhoso. Que ele fazer isso pra uma pessoa, pegar seu dinheiro pra dar o melhor pra uma criança, ele é uma ótima pessoa. Pra mim, vem isso na minha cabeça. Tive uma vida muito boa. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos. Muito desejo de vitória. Vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação. E sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Tchau! 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 Amém. Amém. Amém.